Essa criatura evoluiu de uma forma única ao longo de milhões de anos. Suas características físicas são totalmente fora do comum. As girafas são uma atração devido a sua enorme altura, composta por pernas compridas e um pescoço extremamente alongado. Por isso, elas chegam a 6 metros de altura. Nenhum outro animal no mundo é tão alto como uma girafa. Suas pernas também são as mais longas dentro dos animais terrestres. Mesmo com essas impressionantes características, as girafas não escapam de serem atacadas por predadores como os leões. No entanto, esses animais têm várias formas de se defender dos ataques de predadores. Além de chutes, elas também podem correr. Assim como no caso a seguir, onde uma girafa, mesmo ainda pequena, mostrou por que é um dos animais mais velozes da África. Essas imagens incríveis mostram o momento em que algumas girafas estão comendo. De repente, uma leoa aparece do nada para atacá-las. As girafas saem correndo e a leoa vai atrás de uma girafa mais jovem. No entanto, ela não imaginava que essa girafa corria tanto. A jovem girafa deixou a leoa para trás, comendo poeira de uma forma impressionante. Essa girafa correu como nunca antes e a leoa teve que desistir do ataque. Dessa vez, essa leoa aprendeu uma boa lição. As pernas grandes da girafa não são apenas de enfeite. Elas podem ser usadas para correr e correr muito. Nas pernas grandes da girafa Não precisa ser usada Não precisa ser usada, mas exhale Me dizer, se você não vai se afalar Especialmente ela já deve se af income Mas Grande do Atu Sempre está chegando Você nunca vai se afX